Por trás dos tapumes nos autos da Avenida Fonso Pena, uma nova cidade do Natal está sendo erguida. Construídas com uma nova técnica à base de aço galvanizado, as tendas de comidas terão fachadas idênticas à de prédios históricos da capital, como a Pensão Pimentel, o Colégio Oswaldo Cruz e a Casa do Artesão. A ideia é que o espaço seja um espaço multiuso, utilizar o ano todo, não apenas na época do Natal. No total, 35 pessoas trabalham na revitalização e ampliação do complexo multiuso. Por lei, a empresa contratada pela Prefeitura para executar a obra tem a obrigação de reservar 5% das vagas para sentenciados do sistema prisional. Mas a empresa foi além. Dos 35, 20 são custodiados. Nós já vimos observando o exemplo do próprio governo do estado com as reformas das escolas. Para nós, que temos muita dificuldade de contratação aqui fora, traz uma tranquilidade nessa mão de obra. Os presos recebem um salário mínimo de remuneração, mais café da manhã e almoço. E a cada três dias trabalhados, os internos têm um dia de remissão de pena. Atualmente, 6.260 internos do sistema prisional de Mato Grosso do Sul estão trabalhando. Isso representa mais de 36% dos detentos do estado. É quase o dobro da média nacional. Todo mundo sai ganhando. O empregador, quando ele se instala dentro de uma unidade de regime fechado, ele tem o espaço, que ele não vai precisar pagar aluguel, IPTU, em alguns casos apenas as despesas de água e luz, os encargos trabalhistas dessa mão de obra. O preso que trabalha, ele é regido pela lei de execuções penais e não pela CLT. É um preso que trabalha, ele tem menos chance de voltar para o mundo do crime, de pesar o ambiente social e o empregador, consequentemente, ganhará com isso também. A experiência com os internos aqui na cidade do Natal deu tão certo que a empresa já contratou mais 20 para trabalharem na reforma do estádio Morenão. Então, são duas obras bem emblemáticas para nós, e que a gente tem muito carinho e muita vontade de entregar logo, e que eles saiam de lá com aquela satisfação de ter contribuído em dois pontos emblemáticos para a nossa capital. Para os detentos que têm a oportunidade de passar o dia fora do presídio trabalhando, aprender uma profissão, ajudar a família financeiramente e ainda ter a pena diminuída, aqui nasce uma nova perspectiva de vida e de futuro. Com o tempo aí, nós vamos aprendendo mais coisas aqui que tem para aprender aí, né? Isso aí é uma profissão boa aí qualquer. Melhor do que estar lá preso, né? Nós podemos ajudar a nossa família ali num pouquinho que a gente ganha e se ajudar também lá dentro.